Instrumental MPB Apoio Modern Sound, a música do Brasil e do mundo Boa noite ouvintes da MPB FM, eu sou o Léo Gandelman, esse é mais um Instrumental MPB Hoje recebendo uma visita muito especial de um grande amante da música Antes de mais nada, um cara que vive sonhando com a música Vive a música de uma forma muito intensa, compositor, violonista, arranjador, produtor Baterista, percussionista, violonista e outros istas Turista no momento, jogador de futebol e turista no Brasil no momento Porque ele optou em morar em outras paradas que a gente vai conversar a respeito Estou falando do meu querido amigo Vinícius Cantuara Boa noite Vinícius Boa noite Léo, é um prazer, primeiro a nossa amizade A nossa amizade é que me trouxe aqui e a nossa música também Então é um prazer estar aqui com você nesse programa tão especial E é um prazer para a rádio receber você, uma figura super popular no Brasil Afastado, quanta gente pergunta até na feira O pessoal cadê o Vinícius, depois que eu te apresentei naquela barraca O pessoal, pô cadê o Vinícius, mas o que houve, por que ele desapareceu Ministro, por que você desapareceu do cenário da música pop e popular e da música brasileira em geral? Olha, foi na realidade, tudo aconteceu em 94 Eu resolvi ir para os Estados Unidos Resolvi, resolvi Falei assim, olha, quer saber, eu vou ver como é que vai ser a minha vida morando em outro país Como é que seria a minha vida em Nova York Quero provar como é que a minha música realmente Será que eu vou, será que a minha música vai junto comigo? E eu fui para Nova York, cara Fui tentar a minha vida lá E eu acho que foi uma atitude muito bem Foi certo eu ter ido Muito bem sucedida É, eu acho que está sendo bem sucedida Porque primeiro eu consegui fazer uma Fazendo as músicas que eu faço, que eu sempre fiz São as músicas simples e músicas Sabe, algumas que até pertenceu de uma certa maneira a uma geração Que se coloca a geração pop do Brasil dos anos 80 Eu consegui colocar algumas músicas que fizeram sucesso radiofonicamente falando Mas nunca deixei de fazer as minhas músicas Minhas músicas são muito simples e feitas mesmo de uma maneira muito especial E eu falei, bom, vou levar essa musicalidade que eu tenho lá para fora Então isso expandiu Mas você viu que eu fui direto ao assunto, né? E também indo direto ao assunto Eu acho que você é um compositor muito talentoso Porque você consegue se comunicar diretamente com o público Então é isso que você estava falando, né? Você tem vários sucessos de épocas diferentes Que a música se comporta de uma maneira diferente Então, por exemplo, na época do rock, né? Você fez alguns sucessos como, por exemplo Só você, né? Que é uma música que está aí há muitos anos Naquela demorei muito para te encontrar É, que vários artistas gravaram Depois com o Caetano você fez sucesso também Com outro tipo já de música Era um MPB mais sofisticado Como por exemplo Como o Menina do Anel, de Lua Estrela Pois é, e aí você resolveu investir na música instrumental Fez sucesso, faz sucesso Acho que aí que eu sempre admirei A sua capacidade de se adaptar ao estilo De criar em função do momento Eu acho que isso é o compositor Você trabalha para filme É, eu acho que sim, é isso aí Você faz música de cinema Você faz música de uma forma geral Por isso que eu falei que você tinha vários istas Na sua apresentação É verdade Eu acho que também a nossa geração A geração dos músicos, né? Pessoal que está atuando na música já há uns 30 anos Pessoal que começou ali Eu comecei a tocar no terço, né? Antes disso tudo tinha um terço, né? Que era uma banda de rock Uma mistura de música brasileira com música progressiva Aí depois do terço eu comecei a tocar bateria Já tocava bateria E aí comecei a trabalhar com Caetano Com Gal Com Gil Com Luiz Melodia E paralelamente isso A vida do baterista sempre teve uma fusão Com a vida do compositor, né? E aí eu consegui através dessa Toda dessa Dessa Vivência Dessa vivência, exatamente, entendeu? Eu consegui expandir minha música em vários sentidos E aí a saída para Nova York Eu acho que ela veio exatamente configurar Toda a ideia que eu tenho da música na minha cabeça Porque quando você está lá fora Você começa a produzir coisas que você acha que não Será que eu posso fazer isso? E lá fora você consegue fazer Porque as pessoas também te dão um suporte E você começa a acreditar mais no que você faz Aí você começa a ter um pouquinho daquele negócio Não que eu não seja valorizado Não que eu não tenha sido valorizado Não é essa a história Você saiu daqui no auge do sucesso É, eu acho que eu saí daqui Acho que eu saí daqui num lance muito bom para mim Tinha umas músicas que tocavam no rádio Eu tinha um nome legal dentro da música Fazia uma Eu fazia um caminho Eu tinha uma ponte boa entre A música popular Pô, era parceiro do Chico Do Caetano Do Gil Fazia a música que O Fábio Júnior gravava E fazia uma música, sabe? Que Sabe? O Ricardo Silveira O Léo Jaime O Léo Gandemann E, sabe? E outros lés E outros lés, entendeu? Então é o seguinte Eu acho que lá fora Isso potencializou Sabe? Isso potencializou Então foi bom para mim Bom, eu acho que isso sempre fez parte de você Assim, é a sua característica A capacidade que você tem De trabalhar com multi-estilos, né? E eu fico feliz de ver Se eu trabalho andando em uma direção maravilhosa Inclusive, falando agora sobre a música que a gente vai ouvir O Vinícius preparou um playlist de primeira Realmente de categoria É um programa que vocês vão ver Está cheio de coisas lindas A gente começa ouvindo uma coisa inédita, né? É, a gente vai ouvir então, Léo Um disco meu Por falar nessa coisa que a gente está falando De misturar as músicas Eu tenho agora um duo com um guitarrista americano Chamado Bill Forzel Que é meu ídolo também Bill Forzel é um guitarrista incrível Sabe? E vocês, bom, devem conhecer alguma coisa dele E essa música chama Julinha de Botas É uma música do meu disco com ele Um disco chamado Lágrimas Mexicanas É um disco Essa é a primeira vez que essa música vai tocar no Brasil É inédita, né? Porque esse disco está saindo agora Nem saiu Olha aí, para você, nosso ouvinte aí Lá vai mais uma inédita, hein? Exatamente Julinha de Botas Vinícius Cantuari e Bill Forzel Depois a gente ouve Depois a gente ouve Briga de Namorados Que também é do mesmo disco Chamado Lágrimas Mexicanas Mais uma inédita Mais uma inédita E depois a gente ouve a curva Também do mesmo disco E mais uma inédita Então esse é um bloco de inéditas Oh, sorte Então vamos ouvir Vinícius Cantuari E mais uma inédita E mais uma inédita Tchau, tchau. Tchau. Instrumental MPB Música 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 Instrumental MPB Música 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 Eu sou o Léo Gandelman, esse é o Instrumental MPB Recebendo hoje a visita do querido amigo, grande músico brasileiro, Vinícius Cantuária Que acabou de apresentar três músicas inéditas Assim, músicas lindas E você que não ouviu, pode ir no site da rádio www.mpbbrasil.com Não tem BR No arquivo você vai encontrar Essas músicas inéditas Que o Vinícius trouxe pra gente Aliás, o Vinícius, você tem Recentemente lançado muita coisa Lá fora, né Que não é lançado no Brasil É, não é lançado no Brasil Como é que a gente faz pra ter acesso ao seu trabalho? É, eu acho o seguinte Vocês podem entrar também Eu tenho um site, né Que é viniciuscantuária.com Você ali vai ter Não tem BR, né? Não, não tem BR Viniciuscantuária.com Ali você tem, você chega em Centenas de possibilidades De ouvir meus trabalhos todos Que são disponíveis na internet A gente coloca tudo, né E você também pode ter uma noção Da minha agenda Dos conceitos que eu tenho feito Que eu viajo Pois é, porque o pessoal pergunta sobre você Fica curioso sobre os seus novos discos E você tem sempre interagido também Com músicos muito importantes Do cenário musical do mundo em geral Como o Bill Frizzell Como o Brad Meldau E o Ito Sakamoto O Brian Inno Sabe Larry Anderson São pessoas que Participações São pessoas que estão sempre ali Tem um cenário Que eles chamam Downtown New York Downtown Que é uma coisa que tem John Zorn Que tem Mark Rebo Que tem Eric Friedland Que tem uma galera aqui Nativa ali De Manhattan Que eles fazem Um tipo de som Que eles me colocaram Me adotaram ali Pra aquela Pra aquela turma ali Então eu tenho circulado com essas pessoas O Brian Inno Que é um cara espetacular E você não só se relaciona Assim com vários estilos de música Como com pessoas também Já notei que você é um cara muito aberto Assim a influências também Muito receptivo Você está dizendo que o pessoal te adotou Em função Desta sua Categoria É isso aí É muito legal Sabe Você sentir que você Aqui no Brasil Sabe Eu também É meu círculo Meus amigos Sabe Então eu de uma certa maneira Transpus Fiz uma transposição Porque eu quando fui Levei todo o meu Meu arsenal Junto comigo Então lá fora também Consegui Sabe Me enturmar bem Com as pessoas E eu tenho uma facilidade muito grande De trabalhar com Com pessoas Sabe Com essas pessoas Que tem uma grande Grande influência Dentro da música Do cenário Eu sou um cara que sou muito bem chegado Gosto de Sempre gostei Sempre também no meu trabalho Eu sempre gostei de trabalhar Foi assim com o Caetano Foi assim com o Chico Com o Gil Sempre gosto de estar ali Sabe Perto na amizade E na música E sabe E você já está lá fora Desde 94 94 é São 15 para 17 anos já Mas você Como estava falando Que levou As suas coisas Para lá Você também Não saiu daqui Na verdade Você não saiu O Vinícius é meu vizinho Na Gávea Eu te vejo toda hora Lá passando Ele está lá Ele está aqui Tem esse negócio Que você não saiu Agora eu tenho Assim que eu me mudei Em 94 Eu passei um tempinho Sem vir aqui Exatamente para poder sentir Essa distância E ter uma ótica Diferente Sobre o Brasil Mas aí agora Com essa coisa da internet Tudo ficou tão perto Tão perto Que é melhor vir Você entende? Então agora Sempre que eu tenho uma folga Entre um trabalho e outro Eu venho aqui para o Brasil Para poder ficar ali Na Gávea Andando Vendo os amigos ali Que eu acho que é importante É, mas eu vou querer saber Não agora Que a gente vai ouvir Um pouquinho de música Mas eu vou querer saber Por que Que você não aparece aqui Para fazer show Para lançar disco Isso aí você vai me responder Mas antes Vamos ver o que mais Que você preparou Para a gente ouvir Bom, agora a gente vai ouvir Você mesmo Obrigado pela escolha Você tocando chuva Sabe, essa composição fantástica Do Dorval Ferreira E depois a gente vai ouvir nuvem Pois é, então chuva e nuvens Do Dorval Que está lá no céu Não é? Está lá olhando para a gente É outro cara super importante Para a música brasileira Que também fez muito sucesso Fora do Brasil Sim De repente mais sucesso Fora do Brasil Do que aqui Exatamente Não é? Você eu não posso dizer isso Porque você fez muito sucesso Aqui também Você não precisou sair daqui Para fazer sucesso Você saiu por outros motivos É Agora, então a gente ouve chuva Que é do meu disco Sabe Você Obrigado pela escolha Depois a gente ouve nuvens E depois você vai explicar Essa distância ainda Que você mantém com o Brasil Então vamos lá Vamos ouvir E depois a gente ouve Amém. 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 Instrumental MPB Amém. 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 Eu sou o Léo Gondelman. Esse é o Instrumental MPB. Acabamos de ouvir Nuvens com Durval Ferreira e seu grupo. No trombone o Paulinho Trumpete que também toca trombone. Música do disco A Batida Diferente. E antes a gente ouviu Chuva, com o Léo Gandelman e seu conjunto, do disco Sabe Você. E para quem está esperando aqui a resposta do Vinícius, aguarde, porque agora a gente vai para a nossa única interrupção, nosso único comercial e voltamos já. Sustenta! Instrumental MPB Eu sou o Léo Gandelman, esse é o Instrumental MPB, recebendo hoje a visita de classe do grande músico brasileiro Vinícius Cantuária. E Vinícius, nosso programa tem um momento surpresa, que é a dica instrumental. Instrumental vale tudo, pode ser disco, filme, livro, é uma dica sua para o nosso ouvinte falando de música instrumental. O que você teria a dizer? Especificamente falar sobre um, ou falar sobre um evento. Fique à vontade, é uma dica sua. Eu acho o seguinte, eu acho que a música instrumental é importantíssima em toda a estrutura da música no mundo, porque a música instrumental, acima de tudo, ela é a liberação, ela é o primeiro momento. Porque quando um garoto pega um instrumento, sabe, para tocar, quando ele é pequeno ele vai aprender o piano, ele vai aprender o violão ou o violino, que sabe, antigamente tinha a sauna de mandar o filho aprender a tocar violino. Então acho que a música instrumental é o grande caminho, é a grande linha entre a criação e a realização. Acho que a música instrumental é o grande barato. Então está aí a dica do Vinícius, estude música. É isso, em outras palavras é isso aí. Aumente sua autoestima. Aumente sua autoestima, exatamente. É bonito, rapaz, é um programa de classe. Mas Vinícius, então, por que essa distância, assim, por que você não vem fazer um show para a gente, lançar o disco aqui? Olha, isso... O público pergunta isso. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho o seguinte, eu acho que... Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tinha uma estrutura que rolava no Brasil, que me permitia fazer concertos e tal. De uma certa maneira, você tem que estar na mídia para poder fazer esse... É difícil você fazer um concerto se você não está na mídia. Aí quando eu fui para os Estados Unidos, eu me afastei dessa mídia, naturalmente, e construí uma outra mídia para mim, em termos de Estados Unidos, Europa e Japão. Então fica muito difícil eu aparecer no Brasil agora, 17 anos depois, com essa música que eu estou fazendo, sabe? Que é uma música mais experimental mesmo, você entende? Então eu abri um campo muito grande no Japão, onde eu já fui 14 vezes nesses últimos anos que eu sou nos Estados Unidos, né? Quase uma vez por ano. É, quase uma vez por ano. Na Europa, centenas de vezes participando dos grandes festivais que vão desde um Bria Jazz até, sabe, volta para o Canadá, Montreal Jazz Festival, todos os grandes festivais, sabe, do mundo e todos os grandes jazz clubes no mundo, em Nova York, Blue Note, Jazz Thunder, Birdland e em Paris, New Morning, ou seja, eu estou no mundo com a minha música. E o Brasil realmente foi ficando distante, foi ficando distante. E eu não sei, eu te digo o seguinte, eu não sei de verdade como é que eu vou encurtar essa distância agora. Então eu vou falar um negócio aqui, já fica no ar o convite. A gente tem hoje no Brasil uma série de festivais acontecendo, que talvez você não esteja por dentro, mas que eu vou te falar. Quem sabe ano que vem a gente não faz uma coisa especial para poder participar, porque tem formas de você participar da cena sem estar propriamente incluído nessa mídia massiva que você se referiu. Eu acho que é uma questão da gente conversar depois. Inclusive que eu saí dessa mídia propositalmente. Mas eu vou te convencer, viu, Vinícius? Não, eu acho, cara, olha, agora esse disco que eu estou lançando com o Fruzel, a gente vai para Coreia, vamos para Hong Kong, vamos para o Japão, obviamente Estados Unidos e Europa, e está arriscado a gente vir para o Chile, para o Santiago, Buenos Aires e Punta do Oeste. Mas o Brasil não está no roteiro, não sei porquê, mas não está. Mas você é um cara que vem de um lugar tão distante também do Brasil, que é bom da gente falar, você vem do Acre, né? Eu vem do Amazonas, de Manaus. Ah, Manaus? Manaus, é. Eu pensava que era do Acre, olha aí, está revelado então a origem do Vinícius. Você é um dos poucos artistas de Manaus, da Amazônia, que fez um sucesso nacional e hoje um sucesso internacional. Quem mais que a gente tem de Manaus? Assim, de Manaus, eu acho que Manauara, músico, acho que não tem. Tem do Acre, né? Tem do Acre, tem o que é o insuperável. O nosso queridão João Donato. São os músicos amazônicos. São músicos amazônicos. Isso, de certa forma, também é uma coisa especial, né? Você lá fora fala... É, lá fora as pessoas sempre perguntam, aí quando as pessoas sabem que eu sou, tem um capítulo que a gente tem que falar sobre isso, né? É, isso é bom, um bom cartão de visita. Não, isso é muito bom, muito bom, sabe? Uma coisa que é muito boa, realmente. E agora eu sou índio de apartamento também, né? Índio de apartamento, reproduzindo em cativeiro. Então, falando sobre músicos da Amazônia, o que a gente vai ouvir agora? Bom, a gente pode começar com o próprio Amazonas, né? João Donato, esse cara incrível, né? Pois é, esse João Donato está em todas. E depois a gente vai ouvir Esperando, não é? Com Hélio Delmiro. Então vamos lá com a seleção musical do Vinícius Cantuária, começando com Amazonas, do João Donato, e depois Esperando com Hélio Delmiro e seu conjunto. Vamos ouvir. Vamos lá com a seleção musical do Vinícius Cantuária. Vamos lá com a seleção musical do Vinícius Cantuária. Vamos lá com a seleção musical do Vinícius Cantuária. Vamos lá com a seleção musical do Vinícius Cantuária. Instrumental MPB. Vem, 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 MPB. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto